Para o natalense, o sábado representa um dia de descanso na rotina habitual. Pela manhã a gente tem sempre aqueles afazeres de ir para a feira, uma coisa e outra, mas na hora do jogo tem que estar presente. É dia de reencontrar grandes amigos, sejam eles das arquibancadas ou dos gramados. Eu e o Nino jogamos juntos em Sergipe, na Lagartense, e jogamos contra várias vezes pelo Campeonato Baiano. Então é sempre bom encontrar os amigos. Enquanto a partida se desenrola, é dia de relembrar momentos de uma semana agitada. Eu fiquei em casa, estou estudando agora para a turma de férias na UFRN, então fiquei em casa. A semana passa voando, porque a gente no dia a dia tem muitos afazeres, mas chega no sábado a gente quer descansar, quer aproveitar um pouco mais, ainda mais aqui em Natal. Uma noite é assim promete, e torcer pelo time de coração é sempre um belo programa para um casal apaixonado. Cara, vou te dizer com toda sinceridade, a negociação para vir hoje foi grande, viu? Porque a gente sempre tem uma programação diferente para o sábado à noite, e eu tive que negociar com ela umas duas semanas quando a Meca joga fora de casa, porque senão a confusão é grande, viu? É verdade isso? É verdade, é verdade. Já é o segundo jogo consecutivo que eu estou ouvindo. Uma pausa nos bastidores para a pergunta mais importante. Em campo, o que esperar do América? A resposta vem de Judson. Estava marcando o cara, ele estava de costas para mim, ele não sentiu eu chegando. A bola espirrou e ele pede assim, quando a bola fizer do jeito que fez daquela maneira, a gente defina a jogada para que a gente possa se posicionar. Com um chute certeiro que ninguém esperava. A noite acaba mais cedo para o lateral esquerdo Arthur Henrique, que sai de campo aos prantos pela contusão sofrida repentinamente. Expectativa certa é aquela que recai no campo ofensivo, e os meias Álvaro e Cascata parecem bem entrosados com Adriano Pardal e Max. No intervalo da partida, olha só quem aparece entre os torcedores. Ele mesmo, o técnico Roberto Fernandes, que cumpre suspensão e vive uma noite de sábado completamente diferente. Melhor para os torcedores, que aproveitam um momento bastante inusitado. Como se diz popularmente, um gol de diferença não é lá muita vantagem. E o que esperar de um adversário pronto para surpreender no segundo tempo? Bussato prefere não subestimar os visitantes na defesa. E eis que surge Max, o homem de pedra, que invade a área e sofre pênalti. O próprio Max é quem bate e converte com perfeição, trazendo a tranquilidade que o torcedor tanto espera. Esse mesmo torcedor que comemora é aquele que silencia logo em seguida. É que no cochilo da zaga americana, Jailson sobe imponente para vencer Bussato. Sorte que não havia mais tempo para nada. E a torcedora pôde comemorar a vitória tão esperada. Ainda mais hoje, que é meu aniversário. Com certeza um jantarzinho especial com o maridão. Uma noite maravilhosa, se Deus quiser. A programação de sábado à noite rendeu três pontos valiosos para o América, que se reaproxima da zona de classificação na Série C. Afinal de contas, a maior missão para o Alvirubro nesta temporada é voltar ao ponto de onde partiu, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tem que subir para a Série B, voltar para o nosso lugarzinho lá na A. A noite tudo pode mudar.